Na janela do meu quarto Uma imagem, uma dor Senti nela sentimento Arco-íris encolou Nossa cama, pedredor Minha boca, teu sabor Na varanga, cor do céu Faz meu corpo Você chegar sorrindo pra mim Dizendo que voltou pra ficar Minha braça tirando sua roupa Me seduzir Eu tento não lutar e não vou conseguir Me esquivar do amor que vai me possuir Você chegar sorrindo pra mim Dizendo que voltou pra ficar Minha braça tirando sua roupa Me seduzir Eu tento não lutar e não vou conseguir Me esquivar do amor Na janela do meu quarto Uma imagem, uma dor Senti nela sentimento Arco-íris encolou Nossa cama, pedredor Minha boca, teu sabor Na varanga, cor do céu Faz meu corpo Vem junto Você chegar sorrindo pra mim Dizendo que voltou pra ficar Minha braça tirando sua roupa Me seduzir Eu tento não lutar e não vou conseguir Me esquivar do amor Na janela Dizendo que voltou pra ficar Minha braça tirando sua roupa Me seduzir Eu tento não lutar e não vou conseguir Me esquivar do amor Na janela Ah Tentendo que vá Tentendo que vem